Música Segunda-feira dia 10 de agosto de 2015 A gente está começando mais uma edição do WebTV Sport Aqui da redação do Jornal NH, comigo o André Reck E com o João Lina e com um assunto Histórico hoje, né, João? Histórico, André Um momento muito legal que eu vivi ontem lá na Arena Independente de resultados, de quem ganhou, de quem venceu Foi um momento histórico Eu vi com meus próprios olhos A história do futebol gaúcho sendo contada Com uma goleada aí que não acontecia Um 5x0 pro Grêmio desde 1910, se eu não me engano 12, é Não, 5 gols de diferença eu acho que 12 Mas o 5x0, porque aquele foi 6x1 Mais de 100 anos, enfim Uma coisa totalmente sensacional E foi um Foi um jogo totalmente atípico, né Como eu escrevi hoje até Grenal costuma ser um jogo equilibrado Uma peleia bonita Até recentemente a gente teve algumas goleadas 4x1 pro Inter, 4x1 pro Grêmio Mas normalmente é aquele jogo truncado Como os fônus do Gauchão, né No Gauchão tivemos 3 grenais 2x0 e 1x2 Isso é Grenal Agora o que se viu ontem foi Uma coisa totalmente desproporcional Assim, só um time jogou Só um time quis jogar Não dá nem pra dizer que o Inter foi abafado Foi neutralizado pelo Grêmio Claro, o Grêmio teve mérito também Que aproveitou um time cambaleante Que já entrou derrotado em campo E foi lá e amassou De repente se não fosse um Grenal Se fosse um jogo que não tivesse rivalidade O Grêmio ia tirar o pé no segundo tempo Porque o jogo já tava morto Já tava acabado O Inter Foi tão vergonhoso pro Inter Que quando o Inter tava tomando 3x0 O treinador do Inter Tirou qualquer perspectiva de vitória Foi lá e tirou o centroavante Botou um volante Pra não tomar mais E ainda assim tomou mais dois É verdade Cara, foi muito legal assim Tá lá Claro, os colorados estão enlouquecidos Os gremistas também Não É, mas sabe que até pelas redes sociais A gente não vê Os colorados são bravos com o Inter Assim, não tão botando culpa na imprensa Na arbitragem No azar Como muitas vezes a gente acompanha, né Ontem foi uma vitória incontestável do Grêmio Ninguém imaginava o resultado elástico como foi, né, João Agora todo mundo tava prevendo uma vitória do Grêmio Porque é o que se vinha, é o que vinha se construindo, né É um trabalho bem planejado ali do Roger Dando sequência na mesma equipe No máximo alterando uma ou outra peça Em função de alguma lesão Enquanto isso o Inter troca de treinador 48 horas antes Trocava de time a cada jogo E trocou de técnico há três dias do Clássico Então é uma situação que tava se construindo, né Antes o jogo já era previsível E isso que no momento do Grêmio já não era o melhor Que ele já vinha atravessando desde a chegada do Roger O Colorado, especialmente, ele se abraçava naquele Naquela coisa assim, meio inexplicável Tipo, ah, é clássico Vai dar uma zebra A gente equilibra Tudo pode acontecer no clássico No clássico nem sempre o melhor vence Enfim, esse tipo de coisa assim, meio Que não é lógico, né E que às vezes acontece no futebol Aquela coisa da mística que a gente tava falando esses dias Isso, a mística Era a palavra que eu tava procurando aqui há dois minutos Não conseguia, a mística Exatamente, aquela coisa de acreditar Meio que imponderável Sabe? E apesar disso existir A gente só Isso existe e fica muito marcante, né Mas na verdade, cara 98% dos clássicos Quem venceu melhor Quem chegou melhor Aí só que esses 2% Fica tão marcante E aí o cara acaba lembrando disso Mas raramente acontece Ontem o Grêmio foi melhor E o placar Foi até injusto Era pra ter sido 6, 7 pro Grêmio Final de contas, futebol É planejamento, treino Repetição de equipe É trabalho, cara É trabalho A gente não vai chegar aqui no jornal E fazer Ah, hoje Vamos trocar o editor E vai entrar assim Vamos fazer umas páginas Tudo junto e misturado Vamos ver o que acontece E vai dar tudo certo Exatamente Não, a gente tem que ter um planejamento Seguir uma sequência Ter uma rotina João Além do 5x0 A gente não pode esquecer Os 3 pontos Que o Grêmio somou E aí voltou pro G4 A tabela foi muito boa Do Grêmio Tá, 6 pontos Do Atlético Mineiro Que é o adversário Dessa quinta Sim, 6? 6 Que é o adversário Dessa quinta-feira Já o Inter perdeu 2 posições Caiu pra 12º lugar Ainda precisa definir Quem vai assumir Parece que o Pífero Tá no Rio de Janeiro Pra conversar com O Oswaldo de Oliveira Enfim Tem um monte de nomes A tabela foi muito boa Pro Grêmio Dos 10 primeiros colocados Só o Grêmio venceu O Grêmio saiu do 8º lugar Pro do 3º E agora vai ter um jogo Muito legal Contra o Atlético Mineiro Na quinta Isso No Mineirão Possivelmente lotado Que a torcida do Galo Habitualmente É uma torcida Que empurra Nessa condição Agora a direita do Brasileiro Ainda mais E o Inter recebe O Fluminense Que era pra ser Um jogo bom Um jogo de bom público Ronaldinho Gaúcho Deve estar em Porto Alegre Mas vai ser um clima Totalmente de velório Na quarta-feira Às 22h No Beira Rio Beleza A gente estourou O nosso tempo Mais uma vez Mas acho que deu pra dar Um bom panorama Do que a dupla Granal Tem pela frente Amanhã terça-feira A gente está de volta E pode ampliar A gente nem falou Do Arangues Que confirmou Teve sua saída confirmada Para o Bayern Leverkusen Mas amanhã terça-feira A gente está de volta A gente complementa Esses muitos assuntos Que estão pipocando Na área de esporte Fiquem ligados Nos acompanhem Até mais Tchau 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 Tchau